Olá, estamos aqui novamente, hoje para conversar com vocês sobre um dos primeiros aspectos que precisam ser levados em consideração para que a família cumpra o seu papel. Hoje nós vamos conversar sobre o diálogo dentro do espaço familiar EA2. Para a gente poder falar um pouco sobre isso, nós primeiro precisamos entender que nós nunca percebemos a realidade da mesma forma como o outro. Cada um de nós veio de experiências muito distintas, que deixaram marcas psíquicas muito particulares. E essa realidade, essas marcas particulares, faz com que nós tenhamos uma percepção muito individualizada sobre tudo que a gente vive. E são vários os fatores que determinam essas marcas e que determinam essa forma peculiar de enxergar as nossas vivências, né, o que a gente vive. Então, por exemplo, o sexo biológico que você tem, o contexto socioeconômico onde você está inserido, contexto religioso, a cultura, as possibilidades ou não do aprendizado cognitivo, o período de vida que você está vivenciando, que você está passando, são situações que podem dar um certo tom, uma certa coloração muito particular a nível da percepção do que é vivido. Quando a gente pode entender isso, quando a gente pode entender que levar em consideração que quase sempre que eu estou falando não está sendo entendido da forma como eu gostaria que estivesse sendo, eu abro o espaço para a acomodação necessária para que o diálogo produtivo possa se estabelecer. Quando a gente pensa, por exemplo, em relação às questões das encarnações anteriores, vamos imaginar que eu tenha vivenciado em uma existência anterior uma situação, sei lá, por exemplo, de tortura física, um exemplo, né, e que aquilo tenha sido assim vivenciado de uma forma muito complicada, muito complicada, e que eu tenho aquelas marcas psíquicas ainda registradas, porque eu ainda não consegui elaborar tudo aquilo. Então, pode ser que, nessa existência, quando alguém se aproxime de mim, por exemplo, um abraço, eu, ah, num primeiro momento, tem a reação de defesa, aí depois a cabeça tem que entrar, peraí, peraí, é amigo, é amigo, né, aí eu posso me aproximar. Então, a forma como as vivências e marcas das minhas existências anteriores se fazem, né, me dão uma forma muito peculiar e particular de entendimento. Se eu tive vivências, por exemplo, de bullying, vivências de isolamento social, eu posso trazer dificuldades sociais nessa existência, enxergar situações que o outro que não tem, de um jeito muito ímpar. Se eu, por exemplo, vivenciei um abandono muito sério, né, um abandono afetivo, eu posso, nessa existência, ter uma percepção mais persecutória em relação às situações, em relação à minha dupla, sempre ficar com a sensação de que você é abandonada, mesmo não tendo questões externas que justifiquem isso. Bom, então, as questões reencarnatórias imprimem uma característica ímpar a tudo isso. Uma outra situação, a questão da sexualidade, por exemplo, uma mulher tem um jogo hormonal completamente diferente que um homem, né, vai discutir com uma mulher em TPM, né, o que normalmente, fora daquela situação, vocês conseguiriam chegar a um acordo, né, às vezes, por conta dessa questão da TPM, você não vai conseguir, né. As questões culturais, para uma determinada cultura, certa questão é aceitável, outra não. As questões religiosas, para determinada religião, por exemplo, é aceitável bigamia, né, para a nossa cultura e religião, não. Então, são situações que vão dando ao indivíduo um jeito muito ímpar. É como se fosse uma tela, que através dessa tela ele enxerga. Eu chamo isso de filtro afetivo. É através dessa tela que eu enxergo. Eu tenho um filtro, você tem um, todo mundo, cada um tem o seu. Não existe a possibilidade da gente ter o mesmo. Então, poder levar em consideração essa diferença é o primeiro passo, para que eu possa ter de verdade um diálogo. Quando eu abro essa possibilidade, quando eu abro a possibilidade para entender que as coisas são diferentes, as coisas são distintas, né, eu não me melindro tanto. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, né, por exemplo, você imagina uma Nissei que se apaixona por um italiano, né, e no primeiro domingo ele chama ela, depois de um tempo de relacionamento, ele a chama para ir comer macarronada da Nuna. Chega lá aquela italianada falando alto, gesticulando, né, entram ali numa pequena discussão, que não é discussão, é normal, tá. Mas ela, com certeza, se vem daquela cultura mais fechada, mais contida, vai se assustar com tudo aquilo. Talvez ela saia de lá com a sensação de que não foi, que foi desrespeitada, que as pessoas são muito grosseiras, né. Ao contrário, no próximo domingo ele vai na casa da Batiã. Chega lá, o pai da moça cumprimenta ela assim, nem estende a mão, né. Talvez ele saia de lá com a sensação de que foi rejeitado, né. De que não gostaram dele. Então, o casal precisa se propor a alinhar essas percepções. O italiano vai ter que chegar pra ela e falar assim, mas calma, o dia que for briga eu te explico como é que é aquilo. Nossa, eles te adoraram. É o jeito que eles têm de expressar afeto. E ela, nossa querido, papai fez assim ao invés de fazer assim. Assim é porque ele gostou demais de você. Então, quase sempre uma dupla precisa estar promovendo esses alinhamentos dessas percepções. Por conta de todos esses fatores que eu levantei. O casal que não leva isso em compreensão, em consideração, raramente se alinha, raramente consegue abrir espaço para diálogos produtivos. Então, o que é um diálogo saudável, né? Normalmente a gente vai para as conversas acreditando que está dialogando. Mas, primeira coisa, quando eu não levo isso em consideração. Segunda coisa, quando eu não abro espaço para fazer reflexões em relação à minha forma de enxergar, baixo a guarda, né. Quando eu não abro espaço para a reforma íntima, para o autoconhecimento, quase sempre eu vou para as conversas com o intuito do convencimento. Acreditando que estou dialogando. Então, para mim, diálogo é me fazer ser aceito. Para mim, diálogo é o convencer o outro. Isso não é um diálogo, isso é um monólogo. Boa parte das vezes, nós não vivenciamos diálogos nas nossas trocas a dois. Nós vivenciamos monólogos. Pessoa muito autoritária, ela parte do princípio que o adequado é o outro concordar com ela. Então, você imagina esse contexto dentro de uma questão dos filhos, né. Dentro de uma questão, vamos dizer assim, das diferenças de idade, das diferenças de experiências. Porque, além disso tudo que eu coloquei, uma outra coisa muito importante a ser levada em consideração, são as diferenças faixas etárias. Um pai e uma mãe não podem acreditar ou querer que uma criança de dois anos entenda as coisas como ele compreende. Da mesma forma que um adolescente não tem como ele acreditar que o pai e a mãe vão enxergar determinada situação como ele. E assim em todas as fases da vida, né. As fases da vida também nos dão uma forma ímpar de a gente enxergar o que a gente vive. Bom, então, partindo deste princípio, quando eu posso entender que o outro não é como eu, quando eu posso entender que relação saudável é aquela onde eu posso abrir espaço para o diferente, o diferente do pensamento, o diferente do gosto, o diferente, né, eu posso ouvir. Então, o primeiro passo para um diálogo é o escutar. E para eu poder escutar outro, eu preciso primeiro me escutar. Eu preciso escutar a minha fala. Às vezes, sim, eu estou sendo grosseiro e agressivo. É uma questão cultural o quê? É uma questão cultural. Mas o outro que vem de uma questão, de uma situação de mais delicadeza, né, mesmo ele compreendendo que aquilo não é uma agressão, às vezes a sensação é de uma agressão. Então, acomodem as situações. Tente falar mais ameno, eu falo assim, adoça a fala, coloca o melzinho na boca, né. É possível, é necessário. A pessoa que parte do princípio é assim, tem que me aceitar como eu sou. Pronto, fechou espaço. Fechou espaço para o diálogo, fechou espaço para o crescimento pessoal, fechou espaço para o crescimento mutuo, que tem que ser uma realidade dentro do núcleo familiar. Então, é muito importante a gente entender que boa parte das situações, quando a gente vai para o diálogo também, né, a gente fica muito fechado na nossa perspectiva. Por quê? Porque é através do diferente que eu me identifico. Eu vou dar um seguinte exemplo. Imagine a cor branca e a cor preta. A cor, tá? Você imagine esse ambiente onde eu estou aqui, tudo branco, 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 branco. Eu inteirinha branca, a cadeira inteira branca, tudo, 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 tudo branco. Tá tudo igual. O outro que convive comigo também é tudo igual. Nossa, é tudo igual. A hora que entra alguém pintado de vermelho, de preto, de verde, de qualquer cor, é no confronto. Ué, existe algo diferente de mim. É neste confronto que eu começo a me identificar. Então, quando eu me confronto na relação a dois com o outro, eu posso perceber que existe um outro jeito de lidar com aquela situação. E quando eu não abro espaço para o processo de reconhecimento interno, eu posso levantar a defesa e negar aquele diferente. Essa é a base de todo preconceito, tá? É o tanto que eu não consigo nem identificar no confronto com o outro. É a base de todo preconceito. Então, nós precisamos respeitar o diferente em todos os aspectos. E esse exercício começa dentro do núcleo familiar. Começa dentro do núcleo familiar quando eu posso entender que eu preciso dialogar e não monologar. Quando eu posso entender que o outro não pensa como eu, que o outro não tem a mesma experiência que eu. Quando eu posso levar em consideração a importância de promover diálogos, de aproximar essas percepções com o meu parceiro, com a minha parceira e com os meus filhos, nas mais variadas fases de desenvolvimento dos mesmos. Então, queridos, fica hoje essa mensagem, né? Como que você lida dentro do seu ambiente familiar com as conversas, com as trocas? Como você fica, como você lida quando você é contrariado? Quando alguém diz que não pensa como você. Como você lida quando você percebe dentro do núcleo familiar um objetivo diferente do seu? Um desejo diferente do seu. Exercitar o respeito ao diferente. Começa dentro do núcleo familiar com respeito às ideias, aos gostos, às percepções diferenciadas que cada um dentro daquele núcleo vai ter. Fica difícil você esperar num outro momento, vamos dizer assim, um respeito a diferenças raciais, a diferenças de gênero, a diferenças, de uma maneira geral, né? Diferenças sociais. Fica difícil você acreditar que os seus filhos vão ter recursos para lidar com isso. Dentro do contexto familiar, eles não puderam lidar com a possibilidade de serem aceitos nas suas diferenças e aprenderem a aceitar o diferente. Que o pai pensa, que a mãe pensa, que o irmãozinho pensa, que o amiguinho pensa. Então, vamos pensar nisso, né? São coisas pequenas que um pai e uma mãe contribuem para que os seus filhos possam vivenciar de verdade a lei do amor.